Oi gente, tem barbante aí? Comenta aqui se vocês costumam mandar brinde para o cliente ou se vocês querem mandar brinde para o cliente e nunca sabem o que mandar. Eu sou a segunda opção, eu sempre quis mandar um brindezinho, mas eu nunca sabia assim certo fixar ali aquele brinde, então cada vez eu mandava uma coisa diferente. Eu fazia uma embalagenzinha e por exemplo se eu tivesse um suplaque que eu fiz um modelinho e deixei guardado, eu pegava e mandava para a cliente alguma coisa que sempre combinasse ali com as coisinhas que ela tinha encomendado e assim ia, sabe, sem nenhuma organização, sem pensar muito. Então dessa vez eu resolvi fazer uma pesquisa na internet e falei assim, vou ver se eu compro alguma coisa para deixar bem padronizado, então toda vez que a cliente comprar alguma coisa ela vai receber esse brindezinho. Também não deu certo. Não deu porque a gente tem que se organizar muito, a gente nunca sabe quanto de que tem que comprar a quantidade, né, e aí eu desisti, gente. Na verdade desisti não, deixei para lá de novo. Então eu resolvi fazer alguma coisa. Aí aqui em casa, olha só, eu tenho esses barbantes, olha só, que são barbantes número 4. Eu tenho alguns assim número 4 porque quando eu comecei a fazer crochê assim para vender, eu não tinha muita noção, sabe, quando você começa assim com qualquer coisa, sem pensar muito, e aí eu comprei o número 4 achando que seria uma boa porque até então eu só fazia biquinho em barradinho de crochê, né, em pano de prato. Então eu achei que o número 4 estava numa espessura legal para fazer tapete, foi um erro, né. E claro, eu tenho um monte, gente, eu estava mexendo, eu resolvi pegar esses aqui, olha, que tem bem pouquinho. Esse aqui tinha um pouquinho mais, são barbantes bem antigos, tem bem uns 4 anos, 4, 5 anos, acho que 5 anos, para mais até. Eu tenho várias cores, mas aí eu lembro que na época eu comprei 4 cores porque eu ia fazer um tapete bem grandão. Imagina o tempo que eu ia levar, gente, fazendo com barbante 4. Ainda tentei, tentei, depois acabei desistindo. Então eu decidi pegar esses barbantes e fazer alguma coisinha que eu pudesse colocar na minha caixinha para o cliente. Olha só, fiz esse aqui. A ideia era fazer uma coisinha assim como se fosse uma toalhinha para enfeitar a embalagem e também que fosse útil para o cliente usar. Por exemplo, aqui no caso, a minha ideia era que fosse um porta-copos, mas eu não gostei, gente. Não gostei porque eu achei trabalhosinho de fazer com o fio 4, sabe? Eu achei meio chato esse barbante, dar aquela enroscadinha e, sabe, é uma coisa assim que eu não gostei de fazer, não é uma coisa que eu quero perder um dia inteiro fazendo 30, 40, 50 pecinhas dessa aqui, não. Fiz a primeira, achei bonitinha, mas deixei do lado, vou desmanchar. Aí eu decidi fazer uma pecinha que eu fui inventando, tá? Olha só. A ideia era um chaveiro. Esse barbante aqui está bem pouquinho porque foi com esse daqui que eu fiz esse e fiz mais uma pecinha que eu vou mostrar para vocês. Eu fiz esse chaveirinho aqui e a ideia é que vai enfeitar a minha embalagem e que também vai servir para cliente usar. Se a cliente quiser usá-la, pode usar como chaveiro. Eu tenho também, gente, eu tive uma época que eu inventei que eu ia fazer um monte de chaveiro para vender e aí eu comprei essas argolinhas aqui, ó. Nunca fiz nenhum chaveiro para vender, gente, mas tem um monte de argolinha. Comenta aí se vocês são dessas que inventam de fazer mil artes ao mesmo tempo e acaba fazendo só uma e às vezes nenhuma. Então, eu tenho vários argolinhas dessa daqui e daí eu pensei, ah, vou unir o último ao agradável. Vou pegar aqueles barbantes que estão empacados e vão continuar empacados porque eu não tenho nenhum projeto que use barbante número 4. Quando a gente acostuma a fazer com barbante 6 ou 8, dá uma preguiça de fazer com linha fina, não dá? Porque não rende. Você faz, 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 faz e o trabalho não rende. Então, olha só, eu fiz esse aqui que é um, uma florzinha, né? Um coisinho. E daí eu falei assim, ah, olha só, separei um barbante 4, que é esse daqui, ó, e fiz. Olha o tamanho que fica, é exatamente a mesma quantidade de pontos, a mesma coisa. Então, esse daqui eu fiz com barbante número 4, esse daqui eu fiz com barbante número 6 e como eu sei que quando acabar esse 4 eu não pretendo ficar comprando barbante 4 para fazer isso, eu decidi ver o tamanho que ficava se eu fizesse com barbante 8. Olha só a diferença. Então, esse aqui é o barbante 6, aliás, barbante 4, barbante 6, barbante 8. Por que que aqui tem um rosa e não tem um cru? Porque o cru eu usei esse restinho aqui e eu sei que tem mais porque eu não fiz o trabalho que eu ia fazer com esse, com esse, esse barbante, né? Porém, eu não falei, eu já tô nessa fase, já falei pra vocês, né? Não vou ficar perdendo tempo caçando coisa. Eu dou uma procuradinha, não acho? Eu deixo pra depois, faço com o que tá mais fácil e depois eu vejo. Senão, a gente perde um tempão procurando, né? Aí, olha só, esse daqui é o que eu fiz com esse. Então, eu tenho um com barbante 4, com barbante 6 e com barbante 8. O mesmo modelo, mesma quantidade de pontos. Esse aqui tá separadinho porque eu queria mostrar essa minha ideia pra vocês, ó. A embalagem vai ser feita assim com papel craft. Aqui eu usei o papel contact, né? Que eu tinha mostrado no vídeo anterior pra vocês. Simplesmente cortei o coraçãozinho e deixei no comprimento aqui que eu queria. Passei o barbante aqui também e a ideia desse laço aqui de barbante é também usar sobra de barbante. Às vezes, que nem um cone que tá assim, ó. Eu posso pegar todos os cones que tá bem pouquinho e usar pra fazer a decoração da embalagem. Porque eu guardo, não sei vocês, mas eu sempre guardo. Só que a gente provava realmente não vai usar nunca essa aqui numa peça inteira porque não dá pra fazer nenhuma carreira, né? Então, olha só que ideia legal você aproveitar pra fazer a decoração da embalagem. E aqui eu coloquei, ó, e deixei presinho. Eu vou tirar pra mostrar pra vocês a ideia que eu tive aqui. Ó, ele vai ficar preso lá, né? E olha só, esse daqui que foi o primeiro que eu fiz, eu tava assim fazendo com um pouco de preguiça porque eu tinha feito esse aqui, né? Que ficou bonitinho, não ficou feio não. Só não gostei muito, o barbante tava me enroscando, sabe? Aí eu tive que usar uma agulha mais fina que daí, né? Já viu. Olha só. Aí, esse daqui eu fiz e eu não fiz o arremate, ó. O mesmo fio aqui do miolinho, do anel mágico, eu não fiz o arremate. Eu deixei aqui, só puxei bem pro anel mágico ficar fechadinho. E o último fio aqui, o último ponto. As duas linhas eu fiz um nozinho aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra focar. Tá vendo? Fiz esse nozinho, acho que não tá aparecendo. Ó, aí só. Fiz um nozinho aqui, rente, coloquei a argolinha e só cortei bem. Eu fiz um nó com três amarrações. Então, eu fiz o primeiro nó, fiz o segundo e fiz um terceiro, que daí é mais difícil de escapar. E fiz assim, ó. Deixei fininho. Eu gostei, ficou bonitinho. Ficou legal aqui na embalagem, sem arrematar. Mas aí, no próximo, eu já falei assim, ah, gente, aqui é muita coisa de preguiçoso, né? Então, se a gente tiver com preguiça, tiver com pressa, faz sem arrematar, porque daí você não precisa nem se preocupar de fazer o arrematezinho. Porém, são só dois fios, né? Então, dá pra arrematar assim, né? E quantos que não dá pra fazer esse aqui por dia, gente? Em uma hora, dá pra fazer ali bem, sei lá, uns 20, 30, 40, dependendo da pressa da pessoa e da rapidez, né? Aí, olha só, esse daqui é exatamente a mesma coisa, feito com o barbante número 4, mas esse aqui eu arrematei, ó. Tá vendo? Tá arrematadinho. São só dois fios pra arrematar, então, como eu fiz aquele lá e deu certo, eu gostei, falei assim, ah, agora esse aqui eu vou fazer um pouquinho mais caprichado. Então, eu fiz aqui o arremate, daí eu fiz a argolinha aqui feita com correntinha mesmo e vou passar a argolinha aqui, tá? Vai ter a argolinha porque eu já, eu recebi uma vez no correio um brindezinho que foi um coração de crochê. Veio com essa argolinha, né? Na verdade, não veio a argolinha, veio que nem esse aqui também, só o fiapinho ali pra gente coisar, mas não veio. E tava escrito assim, um brinde pra você, um chaveiro, mas não veio a argolinha. E não tem nada, né? Eu poderia usar, mas eu nunca usei. Nunca usei, sempre deixei lá pra uma hora, qualquer hora eu pego uma argolinha e coloco. Então, eu falei assim, ah, eu acho que às vezes, se a gente tiver condições, compensa comprar e mandar assim um negócio já completo, que é só a cliente pegar e colocar na chave, né? Mas também vai do tempo e da condição que a gente tem. Se a gente tem só o fio, faz assim com a argolinha e ela usa como ela quiser, tá? Agora, se você quer deixar, mostrar pra ela que isso aqui é um porta-chave mesmo, você coloca um negocinho desse aqui. Eu comprei um pacotinho com 10 por 1 real, gente. 10 argolinha dessa daqui. Aí tem mais caro, tem mais barato, porque tem menor e tem maior. Eu achei que esse aqui é um tamanho, assim, bem padrão, mas de uma próxima vez eu vou comprar menorzinho, porque eu acho que fica mais bonitinho. Enfim, aí olha só. Vou fazer dessa forma agora, eu vou colocar a argolinha em todos e vou fazer assim, amarradinho, só quando eu tiver com muita pressa. Digamos que eu quero mandar o brindezinho, mas eu não tenho nenhum pronto e eu preciso mandar a encomenda correndo, aí eu faço assim, tá? Então, olha que legal, eu vou pegar a fita, né, a régua pra medir, pra mostrar pra vocês com quantos centímetros cada um ficou. Porque o legal é que você pode usar os fios que você tiver em casa. Então, se você só tem fio 8, fio grosso, faz e vê o tamanho que ficou. Daí é um porta-copos, esse aqui ficou no tamanho do porta-copos. Eu nem fiz a argolinha aqui, porque eu achei que pra chaveiro ficou muito grande, né, gente? Mas assim também, se a cliente quiser, ela usa do jeito que ela quiser. E esse detalhezinho aqui, ele já vai enfeitar a minha embalagem, olha. Dá aquela carinha de trabalho manual de verdade, né? Aquela coisa que foi embalado com amor e foi mesmo, porque a gente pensou até no chaveirinho que vai enfeitando a embalagem. Eu vou medir pra mostrar pra vocês. Olha só que legal. Esse daqui, que é feito com o barbante número 6, ó. Aliás, número 4, toda vez eu erro. Ele ficou com 17 centímetros, ó. Daqui, passando pelo meio até aqui, ó. 17 centímetros, tá? Então, ficou pequenininho, mas eu acho que pra porta-chave ficou um tamanho perfeito. Esse aqui que tá feito com o barbante número 6, e eu esqueci de falar que eu usei a mesma agulha. Eu usei a agulha 2,5 pra fazer com o barbante 4, e daí eu usei a agulha 2,5 pra fazer com o barbante 6 também. Usei a 2,5 porque era o que tava ali mais fácil, e era o que eu tava usando pra fazer nesse daqui. Como eu tenho um ponto muito apertado, gente, nossa, pra mim, usar uma agulha mais fina é um pouco difícil. Mas aí você olha a agulha da sua preferência. Então, com o barbante 4 ficou com... Eita, lasqueira. Ficou com, ó, 17 centímetros. Com o barbante número 6, usando a agulha 2,5, aumentou 1 centímetro, ó. Ficou com 18, quase 18,5, né, ó, passando pelo meinho. E com o barbante número 8, aqui eu usei a agulha 4,5 porque esse barbante tá bem grosso mesmo. Ele ficou, olha só, opa. Gente, tô falando tudo errado aqui, né, ô, lasqueira. Com o barbante número 4, ele ficou com 7 centímetros e não 17. Olha aqui, 7 centímetros. Com o barbante número 6, ele ficou com 8 centímetros. E com o barbante número 8, ele ficou com 11 centímetros, tá vendo? Nossa, que confusão que eu fiz, né, gente? Mas tô olhando através da tela do celular e, pelo jeito, eu tô ficando cega. Então, olha só a diferença desse pra esse, que legal. Ó, vou tirar esse rosa daqui e vou colocar esse pequenininho, ó. Mesmo ponto, mesma quantidade de pontos, né, mesmo gráfico que eu usei, né, mesma tabelinha. E ficou com um tamanho bem legal. Dá pra fazer, digamos que o cliente comendou vários suplás, né, e você quer mandar um brinde de acordo com o que você sabe que ele gosta. Ah, você acha que ele não vai gostar de ganhar um porta-chave? Você pode mandar o porta-copos combinando. Mas eu pretendo mandar um só. O problema de enviar um porta-copos combinando é que, às vezes, o cliente encomendou 4 suplás e a gente fica querendo mandar 4 porta-copos. Eu fico, né, porque eu fico pensando, coitado, vai ganhar só um porta-copos? Aí já é um encomendo, né, gente? 4 porta-copos, né? Então, mas aí cada um, cada um, faz aí o que vocês quiserem, né? Eu vou colocar, vou mandar um só. Eu pretendo fazer assim. Eu tô com várias ideias. Eu fiz várias coisinhas, assim, que vai ser coisinhas que eu vou mandar de brinde nessa pegada aqui de decorar a embalagem. E fazendo com que, dando o meu toque, assim, artesanal mesmo. Uma coisa bem manual, rústica. A ideia é feito à mão. A gente precisa valorizar mais esse negócio de feito à mão, viu, gente? Feito à mão significa que alguém entrou em contato, pediu uma coisa do jeito que ela queria e a gente fez o possível pra atender. É diferente de ir numa loja e procurar pra ver se tem o tamanho e a cor que você gosta. Não. Quando você pede, entra em contato com um artesã, com uma crocheteira, com quem for, assim, pra fazer uma coisa, é exclusivo de verdade. Porque, que nem esse daqui que eu tô usando sobrinha de barbante que eu tenho aqui há um século guardado, nunca mais eu vou conseguir fazer nessas tonalidades, desse jeitinho. Primeiro, porque eu não pretendo comprar barbante número 4. Segundo, porque mesmo que eu compre, a cor não vai ficar igual. Às vezes o barbante vem um pouquinho mais macio, aí o trabalho vai ficar menor. Às vezes o barbante vem um pouquinho mais grosso, o trabalho vai ficar maior. Então, sempre vai ter alteração, porque são trabalhos únicos. E isso é muito legal, as pessoas precisam ter um pouquinho mais de consciência disso, né? Que quando você pede pra alguém fazer, significa que você pediu pra aquela pessoa fazer uma coisa tão exclusiva, tão pra ela, né? E a gente tem a mania de diminuir isso. Ah, eu faço a mão, que daí sai mais barato, eu peço pra fulano fazer, porque fica mais prático pra mim e tal, né? Mas não, quando você pede pra alguém fazer, significa que você pensou no que aquela outra pessoa gostava. Eu vou dar um presente, por exemplo, e eu tô escolhendo um brinde pra mandar pro meu cliente. Eu tô pensando uma coisa, eu passo aqui, às vezes até dias, tentando imaginar uma coisa que... O que que eu poderia dar de brinde que ela vai gostar? E essa é a parte legal do trabalho artesanal. O que que a gente vai fazer de diferente que só a gente pode fazer, né? E por mais que muita gente faça o mesmo chaveirinho e mande pra cliente de brinde, nunca vai ser igual. Vai ser parecido, mas não vai ser igual. Porque esse chaveiro aqui, eu fiz pensando em usar nessa embalagem aqui, com essa cordinha fininha aqui, com um adesivinho que combina. E lá dentro, a encomenda também combina com essa embalagem externa, sabe? É carinho atrás de carinho, gente. Sobra amor, né? Fala a verdade. É muito gostoso. Vocês já pararam pra pensar isso? Quando alguém vem e encomenda uma coisa pra dar de presente pra alguém, eu penso assim, nossa, ela pensou e ela chegou pra mim e pensou. Eu tô querendo dar um presente pra minha mãe, por exemplo, mas tô querendo dar uma coisa que ela vai gostar e que vai ser a carinha dela. Então, um suplá você pode comprar onde você quiser. Mas, por exemplo, ela gosta do suplá pequeno, cru, com a bordinha verde. Então, ela gosta de um rosa com detalhe azul, sabe assim? E assim vai indo. Você consegue falar o que a pessoa gosta e a artesã vai tentar colocar isso em prática, transformando num trabalho. Ah, eu gosto demais. Hoje eu tô viajando, né? Tô empolgada nessa história da embalagem, sabe? Já tem alguns dias que eu tô modificando todo assim esse esquema de embalagem. E, gente, é muito gostoso de fazer essa parte. Sabe que eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui? Que durante muito tempo eu enviei meus trabalhinhos assim de qualquer jeito. E não tem problema nenhum. A gente faz tudo conforme a gente pode fazer. E o que que acontece, gente? Eu enviei uma encomenda uma vez pra uma pessoa e eu não tinha saquinho, não tinha embalagem de plástico, não tinha nada. Eu peguei uma sacolinha pequenininha de supermercado que não tinha marca do supermercado nenhuma. Era uma sacolinha branca. Eu coloquei a encomenda dessa pessoa dentro daquela sacolinha e entreguei. Entreguei em mãos mesmo, né? Gente, até hoje eu penso, poxa vida, tanto que eu tento caprichar nas coisas justamente pra essa pessoa que eu queria agradar de verdade e na hora não tinha nada. Não tinha um bilhetinho, não tinha uma embalagem, não tinha embalagem de presente. Nada que eu pudesse fazer pra ficar bonitinho. Vocês acreditam que todas as vezes eu penso nisso? Até hoje eu tenho essa minha consciência meio pesada por não ter conseguido. E não foi falta de capricho, não foi falta de tempo, não foi falta de querer fazer alguma coisa pra agradar. Foi falta de ter as coisas. Eu não tinha o plastiquinho, não tinha a embalagem e não tinha dinheiro pra falar assim, ah, eu vou lá e vou comprar. Não tinha naquele dia, não tinha. E a vida de artesã, de quem trabalha com artesanato, principalmente no começo, é sempre assim. Mas eu nunca esqueci, viu? Eu tava aqui embalando essa encomenda, fazendo uma coisinha toda cheia de frufruzinha e pensando, poxa vida, e aquela que eu mandei na sacolinha branca sem nada? Sacolinha de mercado. Não tinha o nome do mercado na sacola, mas era uma sacolinha pequenininha de mercado. Poxa vida, né, gente? Mas no fim, não mandei nenhum bilhete. O bilhete eu podia ter escrito, mas sei lá, acho que eu tava tão desanimada com o negócio todo que foi meio de qualquer jeito mesmo. Mas são ossos do ofício, né? E a vida da gente, cada época da vida é uma realidade diferente. Então quando a gente tá começando, a gente nem pensa em nada disso de embalagem, nem pensa em nada de brinde. A gente se mata conseguir comprar o barbante pra fazer a encomenda, né? Depois dá um sofrimento pra mandar, depois vê como que faz, a embalagem é mais barato. E aí aos pouquinhos, conforme a gente vai trabalhando com isso, a gente vai melhorando um pouquinho, vai comprando um adesivinho aqui, aí compra uma etiqueta ali e vai juntando tudo e chega uma hora que você tem etiqueta, adesivo, papel, tem embalagem, tem brinde, tem tudo. Mas isso aí é com o tempo. Essa é a última etapa, eu acho, de trabalhar com artesanato. A primeira etapa é, etapa é comprar o barbante. A primeira etapa, vamos lá. A primeira etapa pra você trabalhar com artesanato, com crochê, é comprar o barbante e a agulha. O resto vai vindo tudo depois. Depois você pensa na embalagem, depois você pensa no brinde, depois você pensa nos bilhetes que vai mandar, depois você pensa nos adesivos e assim você vai melhorando, melhorando. Até que chega uma hora que você tem um kit inteiro de coisas pra poder pegar ali e falar, ah, eu vou embalar minhas encomendas. Aí você cata e tem um monte de coisa assim, bem bonitinha, né? Comenta aí também se vocês são assim, de querer todos os adesivos, todos os papéis de carta, todos, tudo. Então é isso, vai aparecer um vídeo aqui e um vídeo aqui. Eu vou colocar o passo a passo pra vocês fazerem. Assim que finalizar esse vídeo já vou enviar o passo a passo pro YouTube. Bom crochê! E aí E aí E aí E aí E aí